Música Eu queria aproveitar esse momento pra agradecer a alguém muito especial. Música Alguém com quem eu divido mais do que o trabalho. Divido a vida. E esse alguém é Deus. Música Meu casamento é uma merda. Tudo que o Júlio faz me incomoda. O dia de falar, tudo que faz é merda. E a obsessão que ele tem pelo carro? Meu carro novo, aquele bicho, o olhar é graça. E a risada. Acabou a gasolina. Jura? Vamos andando. Eu não vou pôr meu sapato de 7 mil reais nessa estrada de terra. 7 mil reais? Vai discutir isso agora. Não. Eu vou até em casa, pego o seu carro, volto aqui pra te buscar. Música 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 Lembra de mim, amor? Música Um divórcio litigioso faz aflorar as profundezas da alma de uma mulher. Eu quero que é meu de direito. Estamos juntos. Nós estamos juntas, não é? Chega! Música 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 Nós vamos arrancar as calças dele. Música Tu não viu o que ela postou no Face, não? Tem gente que nos deixa com gostinho de quero mais. Quero mais que você foda. Música 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 Música